E a gente volta da Multicenter. Bom, toda vez que você vê a dupla dinâmica, já sabe que nós estamos na Multicenter. Não, gente, olha, o preço realmente é absurdo. Olha, vou começar aqui no sofá, vai só bagunçar um pouco. Esse 3 e 2 lugares aqui, que você está vendo em vários tecidos, sai o mesmo preço deste estofado aqui, também em vários tecidos. Quanto? Nós vamos repetir a promoção da semana passada. 4 de 99. O 3 e o 2 lugares? 3 e o 2 lugares. Mas depois que você está dura? Dura, só para excelentíssima qualidade. É 4 de 99, dá para cima. Só para sábado e domingo, hein? Só esse fim de semana. Olha, cadeira decorativa, quanto, Mário? 79 reais. Mesmo preço da mesinha para o telefone? Mesmo preço da mesinha. 79. 79 para o final de semana. Vamos de seta de decoração. Só esse fim de semana. Cadeira de balanço para mamis, quanto? 149 reais. 149 reais. Falei para você sentar e experimentar, eu sei de balanço. Só, sem você, quem vai te comprar, Mário? É ruim. Quanto, 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 quanto? 149. 149, acabou? Hack. O hack, quanto? Esse nós temos a versão. É. Por mogno ou por marfim. Quanto? Só 299. É brincadeira, né? Você nem leva a televisão, porque a televisão não presta para nada. O que foi? Você quer ser multado? A semana passada foi mais barato. Não. Continua baixando. Então vamos 199, igual a semana passada. Pronto. Valeu, hein? Não, eu mereço, né? Essas coisas vão comigo. Rua Bergueiro. 2.393, próxima à estação Ana Rosa do metrô. Telefone 50842185. Tá certo. Avenida Fagou Desfile, 660. Telefone 5581-7793. Faça subir de novo. Gostei. Eu não sei a subiagem, mas eu vou treinar. Vou te sentar. Não sei a subiagem, mas eu vou treinar. Não sei a subiagem, mas eu vou treinar. Não sei a subiagem. Não sei a subiagem. Não sei a subiagem. Não sei a subiagem. Obrigado.